Vamos falar de comida? A gente gosta, né? Não bateu a fome de hoje, fica ligado, ó, ele é ideal pra esses dias quentes que a gente tá vivendo e a receita que a gente tem hoje é de uma salada de bifum, que é bem leve. Você conhece bifum, Cássio? Eu acho que é um queijo, Michele. E quem ensina esse prato pra gente é a youtuber Lisa Padoa. Vamos ver. Vamos. Hoje é uma receita super, ultra especial que eu e o Zé adoramos, que é uma saladinha de bifum. O bifum, ele é uma massinha feita de arroz, gente, delicadíssimo. Mas é uma receita simples e essa é o melhor dela. Ela é refrescante. Vamos nos ingredientes, então. 200 gramas de bifum, que é o macarrãozinho de arroz. Um pepino grande, um pepino japonês grande, que é esse daqui. Uma cenoura grande também. Um pimentão. Um saquinho de 200 gramas de azeitona. O gomelo Paris, que é o champignon, tá? 200 graminhas também, que é um saquinho que você compra dele já fatiadinho. Um pacote de cani ou cani, pra eu vou usar limão china, essa coisa maravilhosa que a gente tem. Pimenta de cheiro e um pouquinho de gengibre pra dar aquele toque de must. Azeite de oliva extra virgem e pimentinha do reino. Aí, ó o calor, como que faz? Não tem viagem de fugir não, gente. Pra poder ficar bonito pra vocês, tem que vir pra cá, ok? O calor ele não tá deixando mesmo. Nós vamos cortar nesse corte de julienne, a cenoura, o pimentão, o cani e o pepino que a gente já cortou, beleza? E agora vamos cortar as pimentinhas. Pode cortar lá o meio, cortar ela mais fininha mesmo. Azeitona, o champignon. Bom, que delícia, gente. Adoro isso. Já podemos pôr uma pimentinha do reino, um generoso fio de azeite, gente. Gengibre é a gosto, tá? Eu tô usando esse pedacinho aqui, não vou usar tudo. Enquanto nossa água tá fervendo, nós vamos pegar uma água gelada, gente. Tô pegando do filtro gelado e eu vou com as pedrinhas de gelo aqui. Porque a gente vai precisar dar o choque térmico no nosso bifum, pra que ele fique al dente, tá? Porque você vai ficar muito, muito mole. Não vamos pôr sal, por quê? Já tem azeitona e a gente vai comer ele com shoyu, então não vai precisar de sal, ok? E agora é só a gente misturar o bifum nos legumes. Prontinho, gente. A magia da cozinha do artesale, essa maravilha, rende, é uma delícia e vamos ver se realmente está uma delícia. Que eu vou fazer bagunas. Mais um charminho, vou pôr um gergelim, que eu tenho aqui em casa, que eu adoro. Voilá, está pronto. Então é isso, queridos. Uma saladinha de bifum pra vocês, delicioso, refrescante. Obrigada por estarem até agora aqui comigo. Vai passar aqui pra vocês no Instagram, o do Zé e o da Etesara. Um beijo e até a próxima. É, parece refrescante e delicioso, mas pelo visto não era só eu que não sabia o que era o tal do bifum, não, né, Cássio? Você viu, Michele, confundir bifum com tofu. Então, ó, um macarrão de arroz. Agora a gente aprendeu. Pronto. E pra esse tempo tá uma boa pedida, né? Liza, eu corro agora e ir pra sua casa, hein? Ah, e pra quem não sabe, eu perguntei pro Cássio, porque ele já é quase um chefe, gente. Ele tem, inclusive a marca dele, que eu vou fazer a propaganda rápida, que é o pote delicioso. Faz um bolo no pote, coisas deliciosas. Por isso eu falei, o que é o bifum? Mas eu estou especialista, mesmo são nos doces, viu? Tá vendo que a gente aprende aqui no Bateu a Fome? Dá pra fazer esse pote. Vamos lá, vou esperar, você faz e me convida. Pode deixar.